E em Paris, na França, foi aprovado o roteiro de adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O próximo passo agora é o governo brasileiro elaborar um memorando com informações sobre a convergência do país à OCDE, que vai examinar se as políticas públicas brasileiras se adequam às diretrizes e recomendações da entidade. A OCDE foi criada na década de 60 e reúne 38 países entre ricos e em desenvolvimento. Que buscam um crescimento econômico sustentável para o planeta.